Se o poder público, os políticos, a prefeitura, não põe a mão na massa, não enxerga isso, é do próprio skatista ir atrás do que ele precisa para ele desenvolver o seu esporte. Desde criança eu venho aqui e antigamente tinha um espaço da praça aqui, era bem ruim o piso, porque na praça não tinha lixo, a gente fez a correria, colocou uns latão de lixo, a gente colocou iluminação para a gente andar, a gente fez os obstáculos para a galera aprender, evoluir o skate. O rapaz aqui, o mortal, o filho dele é mortal, que gosta muito de skate, ele deu essa melhoria nessa praça aqui, e além disso esse esporte é muito bonito, que todo mundo curte, eu gosto demais do esporte de skate. Ninguém vai me frear, ninguém vai me dizer o que eu devo fazer nessa porra, é, e aí aos quase 30, sim, cantador de rap com orgulho. No ano passado a gente fez o Fazendo Acontecer. O projeto surgiu aqui, no CBN, no Castelo Branco Novo, e aí ele foi para a Vila Virgínia, que lá tem a UBS, unidade básica de skate. O projeto foi para o Quintino Face 2, com a RSP, Ribeirão Skate Point, dos meninos do Quintino também, com a mesma intenção de fazer o skate melhorar, o skate evoluir. Esse lugar aqui é muito importante para o skate de rua de Ribeirão Preto, porque apesar de ser um centro, um polo regional, é uma cidade, é uma metrópole, que não tem uma pista pública para a modalidade de street. E isso que a galera faz aqui, que faz no CBN, que faz lá no Quintino, que é pegar um lugar abandonado e adaptar e trazer vida através do skate, é uma parada que hoje em dia é muito valorizada dentro do skate, do skate nacional, do skate mundial. A praça está aberta, a melhoria vai ser feita e vai ficar na praça. Toda melhoria, todo evento que a gente pôs isso na cabeça, todo evento que a gente for fazer tem que ter uma melhoria, porque a gente não quer só usufruir da praça, a gente quer agregar. O lado social do skate é uma ferramenta de inclusão social muito grande. O cara, a criança, quando ela começa a andar de skate, ela aprende que cair e levantar é um ato que o skatista faz todo dia, e isso ele leva para a vida dele. E de alguma forma um espaço como esse aqui serve também de laboratório para essa criança, para esse cara que está começando agora, aprender isso, cair e levantar. Em posição, o cérebro raciocina, sabe valorizar cada risco que se elimina. Se o professor ensina exercício em concentração, aplica disciplina o que te leva a um certo grau de evolução. Mas quem se complica, nada fortifica, preso nesse mundo onde ponto se identifica. Se liga, sai do lado bom que tem na vida. Base de troca vai remando na subida. Movimenta, pra caminhada prosperar. E agora a gente está chegando com a loja, a MKD, para fortalecer ainda mais o trabalho do Skate Ribeirão, que é a cultura nossa, a cultura de rua, a cultura do skate, o rap, o grafite. Então a gente procura sempre somar, somar com todo mundo. Se você quer somar, então a gente vai arrumar um jeito de você somar com a gente. Essa é a ideia do Fazendo Acontecer. E essa é a ideia que a MKD está chegando, entendeu? E aí galera, esse vídeo que vocês acabaram de assistir, faz parte do programa Fuligem no Ar, exibido pelo Canal 20. Então anota aí, todo domingo, a uma e meia da tarde. E se você não é de Ribeirão, não fica triste não. Dá pra acompanhar a programação ao vivo pelo www.canal20.com.br. E se você gostou do vídeo, então se inscreve no nosso canal. Clicando aqui em cima, ó. Falou rapaziada! Valeu! Deixa eu dar uma arrumadinha aqui.